Eeeh, caiu Hello, hello Hi, caiu Hello, hi, caiu Hi, caiu Hi, caiu Hi, caiu Ai! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei como jogar. Futebol. Eu não sei. 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 Esse é o BW. Eu não sei. Eu não sei. Qualidade é que eu quero. Olá. Eu não sei. 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 Ele tem uma municipalidade. Como vocês se passam? Mas, eu ainda sei. Eu não sei. Mas, você será bική. Não sei. Eu não sei. ah hum tada 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 que é bom por aqui balcote meia rapça aqui que é bom por aqui a bala aqui que é superfície que é bom por aqui que é bom por aqui O varanda, o que é isso ainda? O que é isso ainda? O que é isso ainda?